Olá galera beleza estou aqui com mais um vídeo no canal trazendo para vocês aí um tutorial e uma novidade e um tutorial é bom galera vou estar ensinando aqui a vocês como fazer seu próprio nome 3d aí galera para o seu canal ou sei lá para vocês colocarem aí um banner pode ser no perfil aí por exemplo se você quer fazer um grupo no whatsapp quer botar lá o nome 3d tipo do seu canal entendeu aí vou ensinar para vocês vocês vão usar esse app aqui vou deixar ele na descrição do vídeo para vocês estarem baixando vocês vem aqui ó e o project clica aqui nesse mais aqui maroto depois clica aqui no ar e clica aqui no quadrado desse aí ó está aparecendo aqui vou clicar nesse vídeo aí vocês chegam aqui colocam aí o nome que vocês querem colocar de nome do canal para o peito o barriado vamos lá o tec aqui galera que vocês escolherem a fonte eu escolho sempre aquela fonte ele não escolheu com a fonte nessa aqui né vamos lá colocar a textura que vocês escolherem a cor a cor botão a cor uma cor bem bem florescente esse verde aqui esse azul meio doidão aqui no botão azul 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 ok isso aqui negócio de textura aqui embaixo eu não mexo bom galera eu baixei esse app há pouco tempo mas já tô ligado como é que mexe nesses paranômios aí aqui vocês deixam esse e-mail como tá e create object e aí pô letra foda e aí vocês mexem pra cá não clica na câmera de novo então começa a mexer em 3d tá vendo aí eu não gosto dessa fonte muito o ar ficou muito legal mas e aí em 3d também vai ser mais pra cá mais pra cá vai falar e tal aí dá para a gente achar que tá tudo vocês verem olá la o 3d é ver se aproxima abaixo aqui ó vai pro lado vai por quê e tal a próxima boa deca vai ficar com essa seta que não aparece de vez em quando essa merda peraí galera vou dar um pause quando eu conseguir ajeitar esse negócio aqui é fácil eu tô batendo na cabeça pronto galera voltei é voltei aqui mas só que eu não voltei no app voltei tirei o print aqui galera é porque depois que vocês acabaram de ajeitar a botar tudo certinho do jeito que você quer o nome lá eles vão vim pro herácia era se aí não sei como é que chama direito é tá vendo ter lá embaixo galera o tempo não vai ficar daquele jeito é porque eu tirei o print nas pressas pra poder mostrar pra vocês logo daí ficou daquele jeito ali mas vamos lá agora pro era já vou só e vai para ti e vou pronto galera voltei aqui não era certo com a imagem importada você vai selecionar aqui para deixar bem já no miúdo já para aqui aqui prontinho e lá na outra parte termina de tirar vai tirando vai tirando tira isso botaram 50 por cento aqui é logo tudo e aqui e aqui e aqui tira 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 e mas é isso aí galera depois que eu sei tirar em toda aquela negócio lá do fundo e tal vai ficar mais ou menos assim seu nome é seu nome 3d daí vocês regulam lá no no cinema 4d para android que eu vou deixar na descrição do vídeo vou deixar na descrição do vídeo galera e vou deixar também o herácia e vou deixar tudo pelo mediafire aí pra vocês baixarem bom galera é isso aí também é vim trazer essa novidade esse tutorial para vocês tem alguns cortes aí para andar mais rápido vídeo né para não ficar muito grande e é isso aí galera é deixe seu like se inscreva no canal e obrigado a todos vocês aí e rumo e 150 inscritos e galera também acompanha aí a série a série de viver ou morrer no moderno moderno combate 4 tá muito massa galera e na semana que vem vai ter a continuação aí da série galera bom galera é isso aí valeu deixe seu like se inscreva no canal de novo repetindo aqui se você não foi inscrito inscreva-se e fui galera é isso aí valeu tchau e aí